Aperte o sapato, isto é sapato 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 Eu vou enfiar o mais do céu da sua boca E aí, chupa toda, desce toda 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 É de babarixar, é de balar o placar É de babarixar, é de balar o placar Eu quero me enxoguir, a sua boca louca Eu quero me enxoguir, a sua boca louca Eu vou enfiar o mais do céu da sua boca Eu vou enfiar o mais do céu da sua boca E aí, chupa toda, desce toda E aí, chupa toda Desce toda E aí, chupa toda Desce toda E aí, chupa toda Desce toda A boca É de babarixar, é de balar o placar É de babarixar, é de balar o placar Eu quero me enxoguir, a sua boca louca Eu quero me enxoguir, a sua boca louca Eu vou enfiar o mais do céu da sua boca Eu quero me enxoguir, a sua boca louca Eu quero me enxoguir, a sua boca louca É de babarixar, é de babarixar, é de balar o placar Eu quero me enxoguir, a sua boca louca É tipo a lágrima, é tipo a lágrima, é tipo a lágrima Eu quero um beijo alguém, a sua boca louca Eu quero um beijo alguém, a sua boca louca Eu vou enfiar o balanço de louca Eu vou enfiar o balanço da sua boca Eu vou enfiar o balanço da sua boca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.